Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Estamos estudando teologia sistemática e algumas concepções sobre Deus. Nós já falamos do enoteísmo, falamos do politeísmo, monoteísmo, teísmo, realidade agnóstica. Agora nós vamos falar um pouquinho do humanismo. Diz o quê? Olha, diz aqui que Deus é um ser supremo transcendental, que Deus é apenas... Este grande ser está inerente, está nas ações, na moralidade. Este grande ser é a própria humanidade. Então o humanismo ensina, não, Deus é a própria humanidade que vem evoluindo, que vem melhorando, que vem cada vez evoluindo. A verdade é essa, no sentido da moral, que o mundo está melhorando. Não sei onde eles estão vendo isso, mas dizem que o mundo está melhorando. Por meio da moral, a humanidade é a própria divindade, é o que ensina. Muito bem. Aí nós temos também um outro pensamento, uma outra concepção. Vou pedir para a Angélica colocar na tela o panteísmo. Panteísmo. O que é o panteísmo? Panteísmo. É que Deus está em todas as coisas e é todas as coisas. Então quando eu estou olhando para uma árvore, ela é divina. Quando eu estou olhando para um animal, ele é divino, um peixe, tudo é divino, e eu também. Segundo essa concepção, nós somos deuses também, ou seja, Deus é tudo. Deus é tudo. Só que aí tem um problema, porque a Bíblia ensina que existe um Deus e por ele foram criadas todas as coisas. Então, a árvore é uma criação de Deus, a planta é uma criação de Deus, os astros, as estrelas, tudo é criação de Deus. Nós somos criação de Deus. Nós somos criaturas, nós não somos divinos. Ah, mas alguém poderia perguntar assim, então peraí, peraí pastor Antônio, então eu não sou filho de Deus? Eu não sou? Não. Deixa eu explicar. Nós somos criaturas, nós não nos tornamos filhos de Deus por adoção. Aí é que está a questão. Deus, o nosso Deus, só tem um filho, um filho que é o próprio Deus, que vem de Deus. O unigênito do pai, da mesma espécie, Jesus Cristo, do mesmo gene, da mesma espécie. Agora, e nós? Não, nós somos criaturas, nós somos criaturas. E nos tornamos filhos de Deus por adoção, por adoção. Olha que interessante. Muito bem. Então, esse é o pensamento, o pensamento do panteísmo, que acha que Deus é tudo, não existe uma separação. Muito bem. Depois nós temos o ceticismo, o cético. Quem é o cético? É aquele que não acredita em nada. Ele só acredita no que é palpável, no que ele prova. Fora isso, ele não acredita. Você já viu alguma pessoa cética? Eu conheço pessoas céticas, que eles não creem. A pessoa fala que recebeu o milagre de Deus, o cético não acredita. Ele tenta achar uma explicação, mas ele não acredita que Deus opera milagre. Por quê? Porque é assim que pensam os céticos, as pessoas que não acreditam nos milagres e na operação divina. Então, estas são algumas concepções sobre Deus. Mas veja que todas elas, todas elas são lançadas por terra. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, que significa começo ou no começo. Quando nós lemos o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo, o primeiro versículo da Bíblia, nós já vemos que esses pensamentos, nós já percebemos, e eles caem por terra. Caem por terra. Exceto o monoteísmo, que é a crença em único Deus, e o teísmo. Tem também um movimento chamado deísmo. Eu não falei dele, mas vou falar agora o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo, ele acredita em um único Deus. Ele acredita que tem um único Deus, mas ele não acredita, o movimento, o deísmo, não acredita que Deus se relaciona com a humanidade. Não acredita que há possibilidade de um contato com Deus. Ele acha que Deus fez tudo e foi para outro lugar. Deixou o mundo sozinho. Abandonou a criação. O deísmo ensina isso daí. Que Deus fez todas as coisas, como nós cremos também. Mas não acreditam. Estas pessoas não acreditam no relacionamento pessoal com Deus. Esse é o deísmo. Tá bom? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Nós vemos na Bíblia inteira Deus se relacionando com o homem. Olha que interessante. Então também cai por terra o pensamento deísta. Tá certo? Tchau. 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 Tchau.